Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Jane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2, e essa é a nossa primeira aula da semana. Então, eu peço que você, nesse momento, pegue seu livro didático, abra seu livro didático na página 20, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 3, com o título Diversidade da Matéria. E nessa aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a variedade das substâncias, né? Como nós já aprendemos os átomos dos elementos químicos, eles têm a tendência a se ligar a outros átomos para formar substâncias. E essa ligação de um átomo ao outro, ela é mediada por ligações químicas, que nós estudamos na semana passada, né? Que são as ligações do tipo covalente, iônica e metálica. E uma vez que esses átomos de elementos químicos, eles realizam essa ligação de um átomo ao outro, automaticamente nós temos a produção de substâncias. E essas substâncias, elas adquirem características e propriedades que são distintas e particulares de cada uma. E essa diversidade, né? De propriedades e de características faz com que existam grupos de compostos, né? Com características semelhantes. Então, essa diversidade de substâncias que automaticamente se criam grupos com características semelhantes, são chamadas de funções químicas. E entre elas estão as substâncias inorgânicas. Então, na página 20, nós temos esse Saiba Mais, que diz bem assim. Devido à diversidade de compostos, a princípio, as substâncias foram classificadas em dois grandes grupos. As substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Essa classificação teve origem na teoria vital, ou seja, na força vital, a qual definia que os compostos substâncias orgânicos poderiam somente ser produzidos por organismos vivos. Assim, as demais substâncias produzidas em laboratório eram classificadas como substâncias inorgânicas. Anos mais tarde, evidências experimentais comprovaram que essa teoria não era válida. Os químicos descobriram que todas as substâncias orgânicas tinham átomos de carbono e de hidrogênio e suas moléculas, ocasionalmente, também átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e outros elementos. Por outro lado, as substâncias inorgânicas, normalmente de origem mineral, embora muitas vezes apresentassem hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e muitos outros tipos de elementos químicos, raramente continham átomos de carbono em sua estrutura. Então, antigamente, as substâncias eram divididas em dois grupos, o grupo dos elementos orgânicos, de substâncias orgânicas e inorgânicas. Antigamente, as substâncias orgânicas eram aquelas substâncias em que os seres vivos, todo ser que era vivo, ele conseguia produzir. E as outras demais substâncias eram classificadas como substância inorgânica. Só que aí, o que aconteceu? Mais à frente, os químicos descobriram que as substâncias orgânicas tinham ligações com átomos de carbono, carbono e hidrogênio. E aí, essa teoria, né? Essa divisão, ela caiu por terra, porque os pesquisadores, eles começaram a ver, os químicos, né? Começaram a ver que os seres vivos, né? Eles também tinham em sua composição átomos de hidrogênio e de carbono. Então, hoje, nós sabemos que as substâncias orgânicas são aquelas substâncias em que sua composição também se dá por átomos de carbono e hidrogênio. E que as substâncias inorgânicas, elas normalmente, elas são substâncias que têm origem mineral, ou seja, são de origem derivada de um minério qualquer, de alguns sais minerais qualquer. E essas substâncias inorgânicas são substâncias que apresentam, né? Átomos de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, e entre outros elementos químicos. E que raramente essas substâncias inorgânicas, elas são formadas de átomos de carbono. Então, aí a gente vê uma diferença, né? Hoje, de melhor se visualizar os compostos orgânicos e inorgânicos. E aí, mediante isso, os compostos inorgânicos, eles podem ser divididos em outros tipos, né? Em grupos. Então, os compostos inorgânicos, eles são divididos ainda em quatro tipos. Os compostos inorgânicos, eles podem ser do tipo ácidos, bases, sais e óxido. Então, esses quatro grupos, né? De compostos inorgânicos, os sais, os óxidos, as bases e os ácidos, eles são compostos que têm propriedades, né? Químicas, né? Particulares de cada grupo. E a partir de agora, nós vamos ver um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, então, sobre os ácidos e as bases. Então, são os dois primeiros compostos que vamos estudar na nossa aula de hoje. São os ácidos e as bases. Aí eu pergunto aos senhores, você já se alimentou, já experimentou alguma dessas frutas que você vê aí na sua tela? Você já experimentou o limão, a banana verde, o abacaxi ou o caju? Você conseguiu identificar o sabor que cada um deles tem? Bom, com certeza você já deve ter se alimentado ou provado algum desses alimentos. São alimentos que são bem incomuns em nosso dia a dia. E essas substâncias, elas têm a tendência a apresentar sabor azedo, né? Como a gente encontra no limão e no abacaxi. E também temos aquelas que amarram a nossa boca, né? Que é no caso do caju e da banana verde. Então, são sabores bem específicos, né? Dessas frutas. E esse tipo de sabor azedo e adstringente, ou seja, esse que amarra a nossa boca, é uma das características das funções inorgânicas do tipo ácidos e bases. A palavra ácido, ela é uma palavra derivada do latim, que significa ácidos. E as bases, a palavra base, ela tem origem árabe, que significa cinza vegetais. Então, desde a antiguidade, o comportamento do ácido e base, ele já era muito conhecido. Então, as primeiras referências que diz respeito a esse tipo de substâncias inorgânicas, que no caso são os ácidos e as bases, elas vieram antigamente, os primeiros compostos ácido-base eram o vinagre, que era um ácido, e o hidróxido de sódio, ou conhecido como soda cáustica. Era, então, a primeira base conhecida. E esse composto, esse vinagre e esse hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, eles foram obtidos, são compostos ácidos e base, que foram obtidos lá pelo século VII, século VII, e foi obtidos pelo povo árabe. Então, é um povo que viu pela primeira vez compostos ácidos e base. E aí, desde então, o conhecimento sobre esses compostos, ele veio crescendo. E a necessidade de se explicar esses fenômenos, associados à acidez e à basicidade, foi sendo necessário de se reaver. Então, o conceito de ácido e base foram evoluindo conforme o tempo ele foi passando. E aí, algumas definições de ideias de ácido-base foram propostas pelo pesquisador e estudioso Robert Bowling, lá no século XVII. Então, Bowling, ele verificou que certos corantes vegetais, como o xarope de violeta, eles mudavam de cor na presença de substâncias ácidas e substâncias básicas. Então, a realidade, a verdade é que a propriedade de certos vegetais, de mudar de cor dependendo do meio em que ele se encontra, já era conhecido lá no século XVI, muito antes de Robert Bowling descrever. E aí, o fato de que em meio ácido, a cor fica vermelha, desse tipo de xarope de violeta, e em meio básico, fica verde ou azul. E isso, na época, significava muito pouco. Era algo muito pouco notório na época. Os pesquisadores ainda não davam muita importância nesses tipos de indicadores. Então, o xarope de violeta era um xarope que, quando ele era colocado em meio ácido, ele ficava nessa coloração vermelha, e quando ele era colocado no meio básico, em contato com substância básica, ele ficava verde ou azul. E isso, na época, tinha pouco significado. Os pesquisadores ainda não davam atenção a essa questão de indicador de ácido base, ou seja, de um instrumento que pudesse mostrar para eles que aquela substância era ácida ou que aquela substância era básica. E aí, essas substâncias que fazem com que a cor mude, quando aquela substância é colocada em contato de um ácido ou de uma base, ela é denominada de indicadores. Então, os indicadores, eles têm essa função direta de quando esses indicadores são colocados em contato com uma substância ácida ou básica e que ele venha a mudar de cor, nós já sabemos que nós estamos falando de um indicador. Então, o indicador tem essa função de nos mostrar se aquela substância se ela é ácida ou se ela é básica. E aí, os indicadores, apesar deles apresentar baixo grau de resistão, de precisão em seus resultados, eles são muito comuns em laboratórios. Esses indicadores, eles são chamados de indicadores colorimétricos. Ou seja, eles verificam a acidez e a basicidade de determinado material ou de determinada substância. E esse funcionamento desses indicadores calorimétricos é baseado na alteração da cor. Ou seja, dependendo do meio que aquele indicador esteja, se ele estiver no meio ácido ou básico, ele vai apresentar uma cor característica. Por exemplo, se ele estiver no meio ácido, ele vai ficar de uma cor. Se ele estiver no meio básico, ele vai ficar de outra cor. E aí, a gente tem aqui uma tabelinha nos mostrando a coloração de alguns desses indicadores, dependendo do meio que ele esteja, no meio ácido ou no meio básico. Então, a gente tem aqui o indicador. Temos três indicadores. Temos a fenofetaleína, que é o nosso primeiro indicador. Temos o alaranjado de metilina, que é o nosso segundo indicador. Temos o azul de brometimol. A fenofetaleína, ela é um indicador que quando ela está no meio básico, ou, desculpe, quando ela está no meio ácido, ela vai apresentar a cor incolor. Ou seja, ela não vai apresentar cor nenhuma. Ela vai ser incolor. Esse indicador, fenofetaleína, se ele estiver no meio ácido, ele não vai apresentar nenhum tipo de cor. Ele vai ser incolor. A fenofetaleína, quando ela está no meio básico, ou seja, quando ela está em contato de uma substância básica, ela fica na cor rosa carmin, que é essa cor que você está vendo aí. Já o indicador alaranjado de metilina, quando está no meio ácido, ele vai apresentar uma cor vermelha. Quando ele estiver no meio básico, ele vai apresentar uma cor alaranjado. E o azul de brometimol, é outro indicador, que quando estiver no meio ácido, ele vai apresentar a coloração amarela. e quando estiver no meio básico, vai apresentar a cor azul. Então, a gente nota que os indicadores, eles variam. Então, só aí na nossa tabela, a gente tem três tipos de indicadores e que eles apresentam coloração diferente. Por exemplo, a fenófita leína, quando ela está no meio ácido, ela não apresenta a cor, é em color. O alaranjado já é vermelho. E o azul de brometimol, ele já fica em coloração amarela. Já quando esses três indicadores estão em contato com o meio básico, a fenófita leína, ela vai apresentar a cor rosa carmin, o alaranjado de metinina já vai ficar na cor alaranjada e o azul de brometimol vai ficar na coloração azul. Outro indicador que ele é muito utilizado no laboratório é o papel de torna-sol, que é um papel filtro que ele está impregnado de uma substância chamada de torna-sol. E aí, quando esse papel de torna-sol, olhem aqui na imagem, quando esse papel de torna-sol ele entra em contato com o meio ácido, que no caso aqui é essa laranja, que é a ácida, é cítrica, né? Quando esse papel entra em contato com o meio ácido, ele fica vermelho. A cor dele muda para vermelho. Quando esse papel de torna-sol ele entra em contato com o meio básico, ele fica na coloração azul. Há também o indicador universal, que é um outro indicador, outro indicador, que tem mistura, né? De vários indicadores. E ele apresenta uma variação muito grande de cores, né? Que vão de vermelho escuro até um roxo. Que é esse exemplo aqui que nós temos na imagem. Então, você tem aqui esse indicador universal, onde você tem uma mistura aí de vários indicadores, né? em que ele apresenta uma escala de cores que vai de vermelho bem escuro, olha só. Há um roxo, né? Um roxo bem escuro. E aí, nesse indicador universal, eu tenho o quê? Eu tenho um indicador, né? Que vai medir a questão do potencial hidrogênioônico. Ou seja, que vai medir o pH daquela substância. Então, quando a gente vê essa palavrinha pH, a gente está se referindo ao quê? Ao potencial hidrogênioônico. E esse potencial hidrogênioônico, ele é chamado de pH. Ou seja, é esse indicador que apresenta uma escala numérica que indica o grau de acidez, o grau de neutralidade e o grau de alcalinidade. Ou seja, o grau básico de uma substância ou de um determinado material. Então, a 25 graus Celsius, os valores dessa escala variam de 0 a 14. Como você vê na imagem aqui. De 0, que eu já estou apontando, a 14. Então, quando aquela substância, aquele material, aquele composto, ele está a 25 graus Celsius, o pH, ele vai numa escala de 0, que é essa escala que você está vendo aí, a 14. Vamos pegar aqui o exemplo da água pura. A água pura, ela é considerada uma substância de pH neutro. Ou seja, o seu potencial hidrogênio e iônico, né, é neutro. Por quê? Porque ela está aqui no meio. Ela é 7. E aí, como ela está com o pH 7, ela é considerada um material neutro. E aí, todo, todo material em que o pH está abaixo de 7, ele vai ser considerado um material ácido. E todo material que estiver com pH acima de 7, ou seja, entre 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, ele vai ser considerado um material básico. Ou seja, não vai ser ácido, vai ser básico. E se ele estiver aqui no meio, ele vai ser neutro. Vamos pegar o exemplo aqui, alguns exemplos, né, por exemplo, a bateria, bateria de carro. A bateria, o pH dela é zero. Ou seja, o potencial hidrogênio e iônico dela é zero. Então, ela é ácida. pH do suco gástrico é 1. Então, ele é ácido. pH do vinagre 2, ácido. Suco de laranja, pH é 3, também vai ser ácido. O tomate, que o pH dele é 4, também é ácido. O café expresso, em que o pH é 5, também é um material ácido, uma substância ácida. A urina, a nossa urina, que tem o pH 6, ela é ácida também. A água, que está aqui no meio da escala de potencial hidrogênio e iônico, ela é 7, então ela está no meio, então ela é neutra. É um composto neutro. E o pessoal que está acima de 7, ou seja, a água do mar, que é 8, o bicarbonato de sódio, que é 9, o antiácido estomacal, que é 10, o amônico, que o pH é 11, o sabão, que é 12, o alvejante, que é 13, e a soda cáustica, que é 14, nós já sabemos que são substâncias ou materiais alcalinos, ou seja, que são básicos, certo? Então, esse papel indicador, ele é um papel, um indicador muito prático, que nos mostra esse potencial hidrogênio que acabamos de ver, que é chamado de pH. Então, nós já sabemos que o material a temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, na temperatura ambiente, ele vai apresentar um potencial hidrogênio com o pH. E aí, a água é um material neutro. Aqui, quando esse material está no pH 7, ele é neutro. Quando ele está acima de 7, ele é um material básico. E quando ele está abaixo de 7, ele é ácido. E aí, além dos indicadores sintéticos que acabamos de ver, existem também aqueles indicadores naturais, ou seja, que são obtidos através de espécies vegetais, que é como repolho roxo, amora, beterraba, as pétalas de rosas vermelhas, pétalas de hortência, chamate, e assim sucessivamente. bom, aqui na página 22, você tem o fazendo ciência, que é descobrindo o pH, né, que diz o objetivo determinar o pH aproximado de alguns materiais usados no nosso cotidiano. Como a gente precisaria, né, estar em laboratório para realizar esse experimento da página 22, a professora não irá passar para os senhores, então não é necessário se fazer essa atividade da página 22. Bom, meus queridos, então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, né, nós continuamos, então, na próxima aula, agora vamos para nossas atividades de hoje. Como vocês sabem, toda aula a gente trabalha, né, um exercício, nossos exercícios, nossos livros, então, hoje nós vamos estar trabalhando o livro de atividade do aluno na nossa aula de hoje. No livro de atividade do aluno, você irá fazer no livro de atividade você irá fazer a página 10, que é essa página aqui, questão 18, 19 e 20, logo em seguida, logo em seguida, você vai passar para a página 11. Na página 11, você irá fazer questão 21, questão 22 e questão 23, tá? A professora vai estar, então, aqui aguardando. Assim que você terminar as suas atividades, por favor, tire foto, mande para a professora, para que eu possa saber que você está participando, que você está fazendo as suas atividades, procure entregar a sua atividade no dia em que nós estamos aqui reunidos, em que nós estamos em aula, tá bom? Que é para que não acumule atividade. Vocês sabem que é importante você fazer a sua atividade naquele dia. Então, assim que você terminar de fazer a sua atividade, tire foto, mande para a professora, tá bom? A professora vai estar aguardando vocês, então, com as fotos das atividades realizadas no privado. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, boa tarefa para os senhores e até a próxima aula. Tchau. Tchau.